Coisas de high school americana que eu não sabia se era real ou não. Verdade, gente. A gente já sabe que o Julia não era um popular. Sabe aqueles bailes que a gente vê, que você tem que convidar, tomar coragem pra convidar a pessoa pra ir ao baile? Não foi quase como Harry Potter. Você não fez isso em high school? Sim. É verdade que você tem essas fotos de livro anual? E todo mundo vai... Fica, fica, fica! Oi, gente! Buenos dias, como estás? Bem-vindo ao canal. Meu nome é Julia Pirón. E esse é o... Julian. Yes. Sim. E ele é o meu marido. Isso, a gente tem nome combinandinho, pra quem não sabe. E hoje a gente tava jantando... Daí... Você ouviu isso? Acho que a Emma acabou de peidar aqui. Não sei se vai pegar na câmera, mas beleza. Aí a gente tava jantando, daí eu falei assim pro Julia. Tava perguntando pra ele coisas de high school americana que eu não sabia se era real ou não. Porque aparece nos filmes e tudo mais, mas eu não sabia se era verdade ou não. Aí eu comecei a perguntar pra ele. Daí eu resolvi fazer uma lista de coisas... Aí eu falei assim, para de me responder, eu vou gravar um vídeo que eu acho que vai ser interessante. E foi por isso que a gente tá gravando esse vídeo agora. São 7h24 de uma terça-feira. Mas aquela ideia bateu, a gente já quis gravar e beleza. Então vamos lá. Julia. Ok, so I'm gonna ask... I'm gonna say in port... Não, pera. Eu vou falar em português antes e depois eu vou traduzir pra ele em inglês. Julia, when you were in high school... Actually... Pera gente, mudei aqui, pera. Eu vou perguntar pra ele qual que era o nome da high school dele. Eu acho que tá ok pra ele dizer. Qual foi o nome da sua high school school? Foi chamado Brebuff Jesuit Preparatory School. Não sei, eu não sei isso. Eu não posso nem dizer isso. Preparatory? 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 Brefour? Sim, para você preparar para a escola. Ah, ok. Tudo bem. Agora outra pergunta. Eu quero saber qual é a idade que eles falam que começa o high school. Qual é a idade que você começa a high school, normalmente? 15, 16 anos. 15, 16 anos. 15, 16 anos. Então, vamos lá. Não, 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 não. No ano anterior. 14, 15 anos. Porque você é 18 quando você vai para o semestre. E isso é 4 anos. Então, você começa a partir dos 14 anos. Tá, ok. Então, você começa a partir dos 14 anos. Ok, primeira pergunta. Primeira pergunta vai ser sobre os armários. Se tem aqueles armários que a gente vê nos filmes que as pessoas têm aquela tranquinha, né? Que não é uma chave, né? Parece que é uma coisa que você gira assim. Não sei. Julián, existem os armários que você precisa colocar seus filmes antes de ir para a aula? Sim. Ok, então é verdade. Existe o armário que você precisa usar. Como é isso? Não, é verdade. Sim. Realmente? Você usa essas. Oh, então você precisa colocar o password? Sim. E aí você abre. 3 vezes para o reset. E aí você vai... 2 vezes. 1. E aí para o número. Ok. Julián está ensinando como que faz para fazer isso. Ok, então isso é verdade. Isso é algo que aparece no filme e isso é verdade. Ok, então isso é verdade, gente. É minha vida. E é porque a gente vê os filmes das escolas americanas e eu não sei o que é real e o que não é, né? Ok, agora outra pergunta que eu vou perguntar. Pergunta que eu vou perguntar. Se os valentões da escola realmente trancam os alunos que são menos populares dentro do armário? Ou colocam eles dentro das latas de lixo? Já vi isso várias vezes em filme americano. Ok, Julián, vamos lá. É verdade que os alunos da escola colocam os alunos que são alunos dentro desses alunos? Não. Não é verdade? Não. Eles colocam eles em canas de arroz? Não. Ok. Eu fui para uma escola privada. Isso realmente não aconteceu. E o Glua, Tina? Tá, o Julián foi para uma escola particular, agora eu não sei se... As alunos eram pequenas. Nós não tínhamos alunos, tipo, no chão, na cabeça, alunos. Nós tínhamos alunos. Eu não sei, mas eu já vi que os alunos eram tipo, tipo, como Tina. Ela se torna. Não, isso não aconteceu. Você pode... Quer dizer, eu tenho tentado alunos e encaixar em um alunos. Por quê? Quando eu era jovem. Só porque eu vi isso em filmes. Eu só queria ver se eu ia ficar. A gente já sabe que o Julián não era um popular. Nós já sabemos que você não é um alunos popular se você tenta colocar você dentro de mim. Eu só queria ver se eu ia ficar. Vamos ver a próxima pergunta. Havia, tipo, as garotas, tipo, as garotas, tipo, as garotas. Eu queria vestir todas as garotas e, tipo, eu não vou falar com você porque eles não são tão populares. Sim. Oh, ok. Por que? Eu quero saber por que elas ficam populares. Por que eles foram populares? Por que eles foram considerados populares? Bem... Bem... Para nós, eles eram, tipo... Prontos? É porque eles eram prontos? Sim. É porque eles plantaram primeiro. Eu acho que você poderia dizer. Eles eram os prontos na escola. E eles tiveram muitos atores. Eles também eram os que eram amigos com as garotas. A outra coisa que eu fazesse tinha aqueles grupinhos, né? O grupinho dos góticos, o grupinho dos nerds, o grupinho das patricinhas. Ok, a próxima coisa, Julian. Havia cliques? Sim. Tipo, os nerds e os nerds. Os populares, os populares. Oh, realmente? O que? Ok, o Julian está falando que tem. Onde você estava nessa situação? Eu estava provavelmente entre os nerds e... O Julian é nerd? Nada. Nerds e nada. Esse era o Julian. Nerds e nada. Um CDF. Ele não era CDF. Acho que nem tem essa palavra, CDF. Eu tinha amigos que estavam no time de futebol. Então, eu meio que tinha, tipo... O Julian tinha os contatinhos dele do outro lado. Sim. Via proxia. Eu não estava, tipo, completamente... cast away. Eu estava tipo, oh, parte de você. Espera. Aqui nos Estados Unidos, eles chamam esses caras que jogam futebol americano, que é o famoso quarterback. Eu nem sei o que é um quarterback, eu sei que é de futebol americano. Mas eu sei que o quarterback é o cara mais popular, né? Porque eu escutava nos filmes. E aqui nos Estados Unidos, eles chamam de jocks. Então, eu vou perguntar pro Julian se os jocks eram mesmo os caras, assim, populares e eles pegavam todas as meninas. Julien, é verdade que os jocks eram os populares, que eles puderiam sermos com qualquer mulher que eles quiserem? É verdade que eles eram populares. Eles não podiam dormir com quem eles quiserem. Ok. Eu acho que sim. Eu acho que todas as meninas estavam tipo, oh meu Deus, ele é o quarterback. Ah, não muito. Havia outras pessoas, mas o quarterback não era, tipo, o super cool. Oh! Quem era o super cool person? Eu não lembro. Eu não lembro. Futebol. Todo mundo ele gostou. Porque ele se juntou com todo mundo. Não importa qual clique você tinha, ele era amigo com todo mundo. Awww. Certo? Eu acho que sim. Eu quero ver o sapo. Você o tem no Facebook? Sim. Ok. Eu quero tirar o sapo. Thaís, vou pegar e você coloca uma foto em cima. Eu vou expor ele à comunidade brasileira. Oh meu Deus. Não, eu não. Não vou fazer isso não. Sou toda sacanagem. Ok, próxima pergunta. Sabe quando a gente vê nos filmes que eles têm que dissecar uns animais, que às vezes é um sapinho? Ah, eu achei aquilo horrível. Eu vou tentar ser ser verdade. Juliana, é verdade que durante o laboratório de ciência você dessecou como um animal? Dissecou? Sim. É verdade? Sim. O que, por exemplo? Fregos. Pigs. Pigs. Pigs? Não. Como eles pegam esses animais? Estou perguntando como eles conseguem pegar esses animais. Eles serão donados... Ok, ok, ok. Ok, ok. Chega, eu não quero mais falar disso não. Horrível, 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 horrível. É a parte pior. Ok. Bem... Não, eu não quero saber mais sobre isso. Isso foi mais no colégio que eu disse. Não, mas na escola. Juliana já se confundiu tudo aqui. Sim. Ah... Tá aí. Nós fizemos. Isso é louco. Mas na escola. Na escola. Ok. Um dos pais dos alunos era um médico de mão. E eles trouxeram os braços dos humanos. Isso é louco? Ah... Sim, porque era para a ciência. Eles foram donados para a ciência. E eles poderiam manipular os tendões e fazer as mãos moverem. Oh, meu Deus. E não era ligado a nada. Foi louco. Oh, meu Deus. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! Tem poder! A próxima pergunta. Porque isso é mess-up. Isso é mess-up. Gente, essa pergunta é uma pergunta que eu sempre quero saber. Ah, Juliana! Se tinha os balls. Sabe aqueles bailes que a gente vê que você tem que convidar, tomar coragem para convidar a pessoa para ir ao baile? Juliana, tinha os balls. É uma florzinha que vai em volta, que você compra. Porque aqui é assim... Para prom, sim. Ah, para prom. Mas para a dança de inverno, não. Ai, estou no Harry Potter. Bailes de inverno. Não era quase como o Harry Potter. Não se fosse tão bonito. Ok, mas era tipo 10 coisas que eu odeio sobre você. Sim. Para prom. Ok. Mas você tem a fama para a garota? Como você chama isso? Corsage. Corsage. É uma florzinha. Ah, tá. Para prom. Sim. Com quem? Meu Deus. Oh, meu Deus. Cara, eu acho que eu ia lembrar pra sempre. porque o Julian nem sabe com o que ele foi para o prom. Mas beleza. Você conseguiu uma coisa para ela? Sim. Awww. Eu vou pedir pra Thais colocar uma fotinha nesse negócio. Eu fui com uma garota chamada Sarah. E vocês dançaram? E você dançou? Hum. Ah, outra pergunta que eu quero perguntar. Que agora eu acabei de lembrar. Juliana, havia como a rainha e o rei? A bola, como a mais... Eu não sei, eu vi isso em filmes. Sim. Havia ou havia? Havia. Ok. Não me perguntem quem era. Ok, não. Não, não. Eu quero saber agora. Eles escolhem essas pessoas do baile baseado em que? Based on what they chose those people? To be like the king and the queen. Popularity. Ah, popularidade. Ou whoever got the most votes. Sometimes it was like... You guys got votes? Ai! Juliana, this is so high school. Awww. Awww. You'd cash your vote. Imagina if you got not even won. That's so sad. Well, you have to run. Oh, ok. So, ok. Então você tem que querer participar. Ou alguém pode colocar seu nome no... Ah, eu já vi isso em filmes também. Que a pessoa escreve o seu nome e você nem sabe que você tá participando. Ah, então é verdade. Aqui elas... Ok, next. Vamos pra próxima. Is it true that you have those annual book pictures? Your book photos, yes. Aquelas fotos que você tira pro final do ano, sabe? Que você escreve uma frasinha? And you have to put a quote under your photo. You have the option to, but you don't... A lot of people didn't, but... Ok. Yeah, some people did. Ok, próxima pergunta. É verdade que a comida da cafeteria é ruim? Ou o que que eles servem na comida da cafeteria? Vou perguntar isso. Julian, is it true that the food in the cafeteria is bad? Or... And... Or... What do they serve in the cafeteria? Um... It wasn't great. Give an example of food that they serve. Salisbury steak. Quê? Mystery meat with mashed potatoes and gravy. And it was like a microwave oven meal. Uh, what else did we have? True or lie? True or lie what? True or false? When they serve pizza? Uh, yes. They serve pizza. Burgers? Yes. True. What else do we see? Milk. The little milk in the... Uh-huh. An apple? A little carton. Yeah, you can get fruit. Que isso. Oh! Ah, eu quero ver uma outra coisa. French fries, tater tots. Is it true that when... Animal? Chicken nuggets? Dinosaur nuggets? Oh, really? Chicken nuggets? You guys are like little children eating. They're so pathetic. It really was. It was terrible. Okay. The next question that I want to invent is... You wonder why I don't like all these stupid things. My Julia continues eating like this. Yeah. Let me talk about my shush. The next question is... If you had a fight, you know? You know? Those fights in high school? Uh... Yeah. I know. Everybody else... Fight, fight, fight! But it wasn't like a... Meet me at the playground, sort of thing. After school, 4 o'clock. It's down. No, it wasn't like that. It would just like... Just happen. And then like... People would like... Back away. And then like... Kind of form like a circle. Sort of thing. And then people would be going at it. And then it'd get broken up. And then... Detention. Oh, so... Isso que era outra coisa que eu ia perguntar. Vocês tem detenção, que nem a gente vê no filme. Que a pessoa tem que ficar sentada. So, there was detention. Yeah. And what do you do in detention? Que que você faz durante a detenção? Uh... You would either sit there and do homework. Or... They would make you go around and clean the school. For real? I never saw that. Eu nunca vi isso em filme. Fazer um aluno limpar a escola. That's the best one. Cleaning the school. Yeah. Because then the school doesn't... Don't need to spend money hiring people. Just with the kids in detention to do it. Yeah. But they have to have somebody supervise. to make sure that you did it. Ah, that's easy. Yeah. Uh... Look at how it is now. Pera, deixa eu ajeitar a câmera. Tá, e a última pergunta que eu quero fazer é sobre as festas. Se tinham aquelas festas na casa dos pais quando um pai ia viajar. Quick answer, because I only have two minutes. Ok. There was those parties that the parents went to travel and then like... Party in my house! Yes. Ok, cool. Não é assim! Acabou! Now the world don't know! A lot of drunken escapades happened there. Oh gosh. Yeah, it was fun. Gente, então foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O Julian tá aqui sempre pra responder as coisas bocos sobre os Estados Unidos. All the silly things from the United States that you can answer for us. Yeah. Leave me in the comments. Oh, one more thing. Uma mais coisa que eu quero mandar pro Julian se ele jogou algum esporte na escola. So, did you play any esporte? Yes. What did you play? Uh, I tried out for basketball. Uh, but then I played lacrosse most of my high school career. Ok. But he wasn't a popular kid. He was a nerd kid. Right? Sure. Well, no, I'm asking. Yeah, I was a nerd. Even if you played lacrosse, you still being a nerd? Like you weren't popular because you played lacrosse? No, like I said, I was like a hybrid. I was like kind of popular, but not really. Really? Yeah. Ok. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês querem mais conteúdo que eu trago o Julian, deixa nos comentários e depois eu posso fazer umas perguntas, sabe? Uns questionários pra ver o que vocês gostariam de perguntar pra ele. Eu vou fazer no meu Instagram, então me segue também lá no Instagram. Qualquer coisa, deixa as perguntas aqui no comentário que eu peço pra ele responder porque o Julian sempre lê os comentários. E muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo. Tchau. Who did you think she was? Nerd? Leave it in the comments. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti